Os supermercados tiveram a primeira queda nas vendas dos últimos seis anos. A retração foi superior a 2% em maio na comparação com abril. Diante do cenário de incerteza na economia, o consumidor pensa duas, três vezes na hora de abrir a carteira. O consumidor está mais cauteloso. Quem perdeu o emprego está segurando o gasto. Tu tinha o hábito de comprar de dois a três quilos de algum produto, hoje tu compra bem menos, né? Tu passa a adquirir menos, não, a consumir menos, né? Menos dinheiro no bolso para consumir o que estava sempre à mesa. O feijão é um dos vilões. A carne, a verdura, diminui bastante, porque está tudo muito caro, né? Olha a batata, R$ 4,90, né? Então, às vezes, de comprar um quilo, a gente compra meio quilo. Além da pesquisa, é do uso que dá para reduzir, que tem coisa que não pode reduzir, né? Eu achei muito caro. Está tudo subindo. Todo dia estou remarcando. Em maio, o setor sentiu o baque. Queda de 2,16%. Foi a pior comercialização da década, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, amparada em uma pesquisa com 35 produtos que estão nas gôndolas. Durante cinco, seis anos, o segmento tem apresentado um índice de crescimento positivo. Pela primeira vez, houve uma queda significativa. Claro que nos primeiros cinco meses do ano, a queda ainda é pequena, é de 0,23%. Mas preocupa, porque se os índices de queda estão crescendo, teremos que averiguar agora se esses índices vão continuar a cair ou se haverá uma retomada nas compras. É uma preocupação do segmento e esperamos que isso aí se reverda. Mesmo com a queda, o varejo supermercadista ainda registra índice positivo no acumulado dos últimos 12 meses, quando obteve crescimento de 9,57%.